Sempre no coração Como pode ser bom Você trabalharia no sol E eu toco no banho de mão Vindo para viver Vindo para morrer Enquanto minha morte não vem Eu vivo de brigar contra o rei Em volta do fogo Todo mundo abrindo jogo Conto o que tem pra contar Casos e desejos, coisas dessa vida e da outra Mas nada te assusta Quem não é sincero sai da brincadeira correndo Pois pode se queimar Saio do trabalho Volto para casa Amor de canceira maior Nem tudo é o mesmo suor La, 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 la.... Lalalalalala